O mundo soma na madeira que pulsa e soa Um ser encarnado pra te emocionar A luz de sangue que volta a brilhar E já se despertou a luz de sangue que volta a criar Dobre o rumo que é pra saudar E não, dobra o rumo, um ritual de ferro Pro meu terreno A dobra o rumo, um ritual de ferro Pro meu terreno A dobra o rumo, um ritual de ferro A dobra o rumo, um ritual de ferro A dobra o rumo, um ritual de ferro Vem do balanço, vem do balanço do mar Vem, 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 vem do balanço do mar Onde a dor em bozinha, uma força e ação como o sal Demoção na natureza é colossal Que é porta na Bahia de São Salvador É do boa matriz A poesia do povo é raiz Nação banqueira É resistência do corpo O arrepio do amor, axé Sou abolição, sou filho de fé O verde das graças Sorte meu destino Rosa inspiração no meu caminho Arrepio do amor, axé Sou abolição, sou filho de fé O verde das graças Sorte meu destino Rosa inspiração no meu caminho Sou, sou eu, sou eu, sou eu Prolígio e clãs por um ancestral Semente viva nesse carnaval Em meio das ponteiras do mundo Somando a madeira que pulsa e soa Um ser encarnado pra te emocionar A luz de sangue que volta a brilhar E se as vezes que é boa a luz de sangue Que volta a brilhar Nobre o rumo é pra saudar Em um ano, nobre o rumo O ritual de fé No meu terreiro A lobe é toca samba A poesia é casa de cor Em um ano, nobre o rumo O ritual de fé No meu terreiro A amebo é samba, a doição é casa de dama, vem, vem Vem no balanço do mar, vem, vem, vem Vem no balanço do mar, onde a dor é cozinhar Com a força efeição, emoção, a natureza é colossal Que é porta na Bahia de São Salvador É da boa matriz, a poesia do morro é raiz A sambaqueira é a resistência do amor Eu sou o quê? Sou filho de fé, o verde da esperança Sorte em meu destino, pós-inspiração O meu caminho vai abrindo o tambor Eu sou o quê? Sou filho de fé, o verde da esperança Sorte em meu destino, pós-inspiração Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O origem com o mais puro o ancestral Semente viva nesse carnaval Que veio pra esportar a dor do mundo Sou lá na madeira que pulsa, ressoa Um ser encarnado pra te emocionar A luz de zambi que volta a brilhar A luz de zambi que volta a brilhar A luz de zambi que volta a brilhar Dobro o rumbo é pra saudar E loma, dobro o rumbo virtual de fé O meu guerreiro, alamei toca a samba A abolição é casa de dor Dobro o rumbo é pra saudar E loma, dobro o rumbo virtual de fé O meu guerreiro, alamei toca a samba A abolição é casa de dor Vem no balão, vem no balão do mar Vem, 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 vem no balão do mar Onde a dor é cozinhada, você fez uma força Delação na criação, é colossal Que é coordenada aí, é de São Salvador Tá cantando a matriz A poesia do povo é raiz Nação banqueira É a resistência do nosso país Arrepio, amor, amor Eu sou o quê? Sou a abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sou de meu destino Rosa inspiração no meu caminho Arrepio, amor, amor Sou a abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sou de meu destino Rosa inspiração no meu caminho Sou eu, sou eu, sou eu Corízes, contas, tudo o ancestral Semente viva nesse carnaval Tendei o corjão O parador do mundo Sou a abolição Sou eu,ộam, a madeira Que o proática soa Você engabando pode emocionar A luz de Sambi Que volta a adiviar Isso só se despertou A luz de Sambi Que volta a adiviar Tome o rumo root ao salve O mal Tome o rumo O ritual de fé O meu terreiro, olha o meu tocação, a poluição é casa de gama Todo rumo quer passar o dar é vindo Todo rumo é do mal de pé O meu terreiro, olha o meu tocação, a poluição é casa de gama Vem, 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 vem Eu sou o meu terreiro, olha o meu tocação O meu nosso Brasil, o meu tocação, a poluição é casa de gama Música 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 Música